Eu queria cumprimentar a Prefeitura de São Luís, a Secretaria de Cultura pela realização da Feira do Livro e registrar a presença desta pessoa importante no nosso Estado, que vai fazer esse lançamento, certamente terá a oportunidade de dialogar com as pessoas que ali prestigiaram. Finalmente, seu presidente, eu queria abordar mais uma vez o tema da UEMA. Eu já trouxe aqui essa discussão. Nós estivemos lá em Bacabal, a convite dos estudantes. Os estudantes protestaram, foram para as ruas, para as avenidas, reclamarem pela situação precária do campo da UEMA. Sobretudo, as obras inacabadas, biblioteca, centro administrativo, dos equipamentos que não funcionam adequadamente, como a biblioteca, por exemplo, lá. É a única biblioteca que eu visitei em todo esse país, a única, que as pessoas, deputada Graça Paz, não têm acesso aos livros. Eu nunca tinha visto isso. Você tem que pedir no balcão o livro. O estudante não pode entrar na prateleira para folhear os livros, para verificar como é de praxe. Em qualquer biblioteca que se preze, até a biblioteca de jardim de infância, é assim. Você entra, você pega os livros, você folheia, você analisa, você verifica. Lá em Bacabal, não. Você tem que pedir no balcão. Você não tem acesso. Então, é estranho isso. Laboratórios que não funcionam adequadamente. Então, mostraram tudo. E depois veio o resultado da pesquisa da Folha de São Paulo, com o ranqueamento nacional das universidades. Colocou a situação da universidade aqui em uma posição muito ruim. E eu tive o cuidado, de antes de trazer outros elementos que me foram expostos, de procurar a reitoria da universidade. E fui recebido. Antes de ontem, fui recebido pelo reitor da universidade, o professor José Augusto, de maneira muito respeitosa. Conversou conosco. Fez uma explanação longa, com toda a história e as dificuldades que a UEMA enfrenta no estado do Maranhão. E ajudou muito a gente a compreender a situação presente da UEMA. Vou lhe conceder uma parte, deputado Rubens. Ajudou muito a gente a compreender a situação da UEMA. Eu até acho que essa casa cometeu um erro gravíssimo de não ter aprovado a convocação do reitor. Porque se ele viesse aqui, ele teria condições de explicar para nós a real situação da UEMA e as dificuldades que eles atravessam. Ele colocou para mim, por exemplo, que a UEMA tem um problema grave de falta de autonomia. A UEMA não tem autonomia administrativa. Ela não pode licitar, a licitação é na Comissão Central de Licitações. Ela não pode nomear professores. Então, eu não consigo entender como é que uma universidade pode se estruturar adequadamente se ela não tem autonomia e se ela não tem recursos financeiros. A UEMA tem garantido 5% do orçamento para o ensino superior. No entanto, aqui no Maranhão, esse orçamento é dividido entre a UEMA e a Univima. Com um detalhe, segundo o reitor José Augusto, a Univima não tem reconhecimento pelo MEC. Então, a gente gasta quase a mesma coisa que se gasta com a UEMA, se gasta com a Univima. Quando, na verdade, a prioridade é a UEMA. Deveria ser a UEMA, onde nós temos uma quantidade imensa de alunos, de cursos estruturados, cursos presenciais, com capilaridade no Estado. Então, são coisas como essas que a gente poderia aqui debater com profundidade, tentando encontrar alternativas para o enfrentamento da problemática da UEMA aqui no Estado do Maranhão. O que eu quero mais uma vez dizer, a situação da UEMA não é responsabilidade de professor, nem de servidor, nem de estudante, e nem podemos atribuir ao gestor da UEMA a situação que ela vive. A responsabilidade é inteiramente de quem governa. São os erros sucessivos de governo que não dão as condições para que a UEMA possa funcionar adequadamente. E eu pedi essa inscrição no grande expediente para trazer mais elementos naquilo que os estudantes me apresentaram em Bacabal, deputado Carlinhos Amorim. Eles me relataram, por exemplo, que essas duas obras, da biblioteca e do centro administrativo, é um assunto que já rola desde 2007, ainda no governo do Jackson, desde 2007. Naquela época, foi conseguida uma emenda parlamentar, federal, está aqui no Diário Oficial da União, eu trouxe o documento, destinando à Universidade Estadual do Maranhão, R$ 5.550.000. Isso em 2007. Recurso do governo federal. Logo em seguida, foi feita a distribuição desses recursos. Aí, aqui tem dinheiro para tudo, para prédio em canil experimental, laboratórios, ampliação de centros tecnológicos, enfim, reformas, etc., etc. E, dentre essas ações, está prevista aqui a construção do prédio da biblioteca de Bacabal e a construção do prédio do pavilhão administrativo, também do Campo de Bacabal. A biblioteca custaria R$ 605.000 e o prédio administrativo R$ 893.000. Isso aqui, 2007. Em 2008, ainda o governo Jackson foi feito a primeira licitação em relação a essa obra, ou a essas obras. E a empresa que venceu essa licitação, conforme diária oficial de 2009, 6 de fevereiro de 2009, foi a empresa Proma, Projetos e Construções Limitadas. Venceu as duas, os dois objetos, tanto a biblioteca quanto o prédio administrativo. Isso já foi no final do governo Jackson, porque o Jackson, logo depois, isso foi em fevereiro, e logo depois o Jackson foi cassado e assumiu a governadora Rosiana Sarney. Ocorre que, de lá para cá, todo esse tempo passou e as obras não foram concluídas. E ficaram as perguntas. O que foi feito? Com os recursos que estavam garantidos pelo governo federal e as obras que não acabaram. Aí eu vejo que em 2011, os estudantes me entregaram os documentos, foi feita nova licitação e novos contratos. Estão aqui com a mesma empresa, a Proma. Estão aqui os contratos, nos valores de 814 mil e no valor de 1 milhão e 200 mil reais para a biblioteca e para o prédio administrativo, respectivamente. O fato é que passou esse tempo todo e até hoje não concluíram a obra da biblioteca e não concluíram a obra do prédio administrativo lá do Campo de Bacabal. E, finalmente, inclusive, há um questionamento porque já foi feita uma nova licitação e o reitor confirmou para nós já esse ano e já se teria uma nova empresa para a conclusão dessas obras. Mas, até agora, deputado Magno, nós não sabemos o nome dessa empresa. Vossa Excelência, que representa o governo, poderia até ajudar a esclarecer quem foi a empresa que ganhou a licitação e vai executar esses serviços dessas obras lá no Campo da UEM em Bacabal. Também, eles nos entregaram um documento de 2012 referente a uma reforma no Campo no valor de 372 mil reais. É outro contrato. Outro contrato. E eles questionaram. mas que reforma foi essa? Porque lá, a única coisa que fizeram foi trocar a pintura do prédio. Segundo os estudantes, relataram para nós. Então, tudo isso, nós trazemos aqui à luz desta augusta casa para que possa para que possa haver esclarecimentos por parte do governo. O que aconteceu, afinal, para que houvesse tantos atrasos? E o reitor já disse para nós, deputado Bira, não tem nada a ver com a gente. Não somos nós que licitamos. A UEMA não tem esta autonomia. Então, que o governo possa dar os esclarecimentos, não apenas para mim, mas para os estudantes da UEMA, de Bacabal, para os estudantes da UEMA, do modo geral, da forma que está se tratando a gestão e as prioridades em relação à Universidade Estadual da UEMA. Antes que alguém pergunte, não custa lembrar que no último, na última discussão, nas últimas discussões orçamentárias, eu tenho tido o cuidado de apresentar propostas em relação à UEMA, emendas no orçamento, mas que, infelizmente, não foram aprovadas. É o caso, por exemplo, aqui, em que nós apresentamos emenda no valor de 4 milhões de reais para a recuperação dos campos nos municípios de Bacabal, Balsas, Caxias, Imperatriz, Pedreiras, Pinheiro, Santinês, São Luís e Zedoc. No entanto, não foi aprovado. E nós sabemos que emenda de deputado aqui da oposição, de maneira especial, pode até aprovar, mas a governadora não libera, porque o tratamento aqui não é republicano, o tratamento é discriminatório. Só libera para quem reza na cartilha. E olhe lá, não é todo mundo que reza na cartilha que tem facilidade de conseguir suas emendas, segundo os deputados governistas nos relatam aqui nas conversas reservadas. Então, por tudo isso, eu acredito que é preciso que o governo se manifeste, esclareça, afinal de contas, por que que estas obras não concluíram até agora. agora, o reitor, ele nos deu uma boa notícia, disse, deputado Bira, essas obras já estão garantidas, finalmente, serão executadas. Foi a notícia boa que ele me deu. E eu fiquei satisfeito, e eu espero que, num tempo muito breve, a gente possa aqui também compartilhar, compartilhar com toda esta casa e com o povo do Maranhão, a efetividade dessa realização que é a construção desses dois prédios que muito vão agradecer o campo de Bacabal, o campo da UEM em Bacabal, o prédio da biblioteca e o prédio do centro administrativo. E que os outros equipamentos também possam melhorar. A pauta é essa, eu vou conceder uma parte ao deputado Rubem Júnior e me coloco à disposição do debate. Deputado Bira, apenas para corroborar com a V. Exª que, de fato, não há caminho para a recuperação da UEMA, para a revitalização, para, pelo fortalecimento da UEMA, se não tiver, em primeiro lugar, o apoio político necessário. A V. Exª, quando denuncia o descaso, cobra a ações do governo, o governo vai lá e faz, evidencia isso. Mas também não se há fortalecimento da UEMA sem aporte orçamentário e autonomia administrativa e financeira. Isso, infelizmente, não há na UEMA do Maranhão. Não se sabe por quê. É um contrassenso. A Constituição do Estado prevê autonomia para a UEMA e, na prática, ela não ser executada. Essa descentralização, essa desconcentração, aliás, o inverso, essa concentração de poder no Executivo e não, neste caso, na UEMA, é prejudicial ao ensino superior no Maranhão. Tanto é assim que não consegue gastar o orçamento que nós destinamos. A Assembleia destinou para o ensino superior 195 milhões. A UEMA, o ensino superior, só executou 94 milhões. Deixou de executar 100 milhões de reais em 2012. Então, eu acho, entendo que um dos nossos próximos passos é disciplinar a autonomia financeira da UEMA para depois a gente poder fazer a cobrança devida a quem tem a responsabilização por gerir-la. Mas esse assunto eu volto a tratar na semana que vem. Muito bem, deputado Rubens. Inclusive, eu acho que nós temos que nos debruçar para saber que medida legislativa poderia ser adotada em relação a isso. Eu acho que é uma preocupação que a gente pode trazer para esta casa. Porque a grande contrariedade é que já está na Constituição do Estado a previsão de autonomia financeira. Perfeitamente. Então, é cumprir a lei, é cumprir a Constituição. Esse é o desafio. O desafio é esse. Tão simples e tão difícil. Exatamente. Então, na verdade, é um debate que mobiliza até mesmo a esperança do nosso povo. Qual é a perspectiva que o povo maranhense pode ter se a gente não valorizar a educação? E a educação em todos os níveis. Nós não podemos desprezar a educação superior, muito pelo contrário. Nós não temos não tem como a gente pensar em desenvolvimento nesse Maranhão se a gente não investir no ensino superior. E a UEMA é a nossa universidade. A UEMA poderia formar médicos, não apenas no curso precário que funciona hoje em Caxias. Poderia ter a UEMA formando médicos em Santinês. Poderia ter a UEMA formando médicos em Balsas. E assim, em outras regiões do Estado onde o curso de medicina ainda não existe. Nós poderíamos ampliar o nosso alcance em relação à formação de profissionais que são importantes e indispensáveis para o desenvolvimento do Estado. E está aí a questão dos médicos colocada como uma questão prioritária. E por que a UEMA não é utilizada para isso? Por que não tem essa finalidade? Então, é fundamental que a gente tenha essa preocupação. E eu vi lá, depois que saiu o ranqueamento, eu até diria que a postura da gestão da UEMA tem sido uma postura positiva. Eles estão preocupados, eles estão se mobilizando, eles querem encontrar uma saída, mas é preciso que o governo ofereça instrumentos e condições para que a UEMA seja alavancada. Sem autonomia, isso não é possível. Sem que haja autonomia financeira e administrativa e recursos financeiros adequados, isso não vai ser possível. É preciso repensar a prioridade do ensino superior e, ao meu ver, a prioridade tem que ser a UEMA e não a Univima. Não a Univima. A UEMA é a nossa universidade credenciada e que tem tudo para oferecer uma enorme contribuição, uma enorme contribuição para o desenvolvimento do Estado. Então, é isso que a gente propõe, a gente pede os esclarecimentos ao governo do Estado sobre as obras em Bacabal. Eu espero que o governo do Estado esclareça a população, esclareça os estudantes, toda essa tramitação, o que aconteceu com os recursos, recursos federais, diga-se passagem, se houve atraso por culpa da empresa ou se foi por culpa do governo, se houve algum problema na licitação, que diga para nós, que explique o que realmente motivou tanto atraso nessas obras inacabadas no campo da UEMA. É um pedido que eu faço em nome dos estudantes da UEMA de Bacabal e de todos os estudantes da UEMA no Estado do Maranhão que têm manifestado esta inquietação com a forma que o governo tem tratado a UEMA aqui no Estado do Maranhão. Então, seriam essas minhas palavras. Eu espero que o governo se sensibilize e responda às questões aqui colocadas em relação a esse debate tão valioso para o Estado do Maranhão. Muito obrigado, senhor presidente.